Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo de Need for Speed Payback Hoje nós vamos capturar um carro que eu não sei muito bem qual é Eu acho que é um Nissan 2000 Vamos ver aqui, ele tá por perto aqui, cara Eu já sei que ele tá por perto, porque me soltaram um spoiler no Twitter do Need for Speed lá Alguém comentou dizendo a localização E aí perdeu meio que a graça, mas eu vou lá pegar esse carrinho aqui Só pra vocês ficarem sabendo onde é que fica, né Aí no caso aqui, pelo menos aqui vocês tem a escolha de clicar no vídeo ou não Pra saber onde tá o carro Então vamos lá Vou botar aqui, vamos dar uma olhada no mapa Ó, tá mais ou menos aqui, a gente tá pertinho Então vamos lá Deixa eu mostrar mais uma vez aqui, que eu acho que eu fui meio rápido Ó, tá nessa localização aqui Mais pra cá Simbora Simbora, simbora Esse carro aqui eu peguei no último vídeo, esse Supra Supra não, o Subaru Eu peguei ele pra gente fazer aquela corrida de drift Quem viu o último vídeo tá ligado aí no que rolou E vamos lá que eu quero pegar esse carrinho aqui Pra completar, se eu não me engano esse carro voltou o jogo na verdade, né Porque eu acho que ele tava disponível uma vez E agora ele voltou num lugar diferente Olha só, encontramos o carro, olha aqui, beleza Cara, acho que eu já tenho esse carro aqui Ou não Não, acho que eu peguei um carro aqui de uma outra vez E acho que não, não foi esse aqui, com certeza não foi E esse aqui não é o... Hum, não, esse aqui não é o Skyline, não Mas beleza, vamos fugir com ele e levar ele lá pro... O Rav Porque a gente vai ter que levar ele pra lá, pra nossa oficina, né E lá ele vai fazer... Vai dar um jeito desse carro aqui não ser mais reconhecido pela polícia Eita, pulou não, pulou já era Morreu Vamos embora Nossa É, o cara da polícia se jogou lá também Vocês viram? A polícia... Opa, perca a mesa Calma, vai pra reto Esse carro tá... A direção é um pouco... É, tá um pouco... Difícil de dobrar Mas... Olha só Vem, vem Nossa Esse... Esse vai Calma, calma A gente tem que tomar cuidado pra não ser preso aqui, né Com licença, amigo A gente tá pertinho Ah não, seis quilômetros e alguma coisa Mas vai ser um vídeo rápido mesmo A gente vai dar uma fugida aqui E dando uma testada nesse carro enquanto a gente não chega lá, né E a gente vai batendo um papo aqui enquanto isso Essa segunda-feira eu lancei o... Essa segunda-feira eu lancei o vídeo do Assassin's Creed Origins A gente jogou um pouco lá com a Aya E foi uma missão bem legal que a gente fez com Batalha De navios, cara Ficou bem legal Mas eu acho que... É, não sei quando é que eu vou lançar esse vídeo aqui, então Se não foi semana... Se não foi essa semana, foi na semana passada Que eu lancei o vídeo do Assassin's Creed Origins 7 quilômetros Parece que aumentou ainda mais aqui a distância Espera aí Vai Ô, coitado, o cara voou Ó, que peninha Vambora Os caras não desistem, cara Calma Eita, eu sabia que bater na pontinha ali ia me ferrar Acelerou, acelerou, acelerou Correu, aí Esse carrinho aqui me lembra do carro do... Do ator, aquele... Como é que é o nome? Eric Bana Uta caramba Caraca O carro do Dr. Eric Bana Num documentário muito da hora que eu vi Que era Love the Beast O nome do documentário Não lembro como é o nome Desse documentário aí Em português Caraca, meu Estou maluco, velho Não lembro o nome desse documentário aí Em português Mas se quiserem procurar Love the Beast Ele conta a história de amor ali Do... Do Eric Bana Com o carro dele Que eu não me lembro o modelo Do carro agora Porque faz muito tempo também Que eu vi... What the fuck? Filho da mãe Me jogou estática no carro Caraca Por um momento eu quase perdi o controle total do carro Achei que eu ia ser preso ali Minha nossa Minha nossa Estamos a 5km Um pouco distantes ainda Na verdade a gente está cruzando o mapa mesmo Cara Porque a gente estava bem distante Pelo que eu me lembro A gente estava muito distante Do Rave A gente teve que fazer uma boa De uma jornada aqui Para conseguir escapar Vem Toma Tchauzinho Será que eu gosto desse modelo Do carro da polícia aqui Que eu esqueci agora Qual modelo agora não Deixa eu ver um pouco mais É um Charger É um Charger Aquele da frente Que é um Charger Eu já acho Nossa Essa foi bonita demais Que isso, meu velho Que isso, cara Essa foi bonita demais Nossa Não deu nem ceninha Não deu nem tempo De dar aquela ceninha Do carro sendo destruído Vem Tchau, 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 tchau Vamos destruir Nossa, mas Essa daqui está tendo Acho mais carros da polícia Do que Do que De costume, cara Não lembro de ter tanto Carro da polícia Assim quando a gente está fazendo Fuga Com carros encontrados no mapa Esse deve ser um carro Realmente muito importante Ou não, né Podia fazer isso aqui agora Ah, droga, ferrou Queria fazer outra coisa Nosso objetivo está bem ali Estamos bem próximos Vamos lá Ah, caraca Eu sabia que tinha visto Alguma faixinha de muro ali Só que eu resolvi ignorar Meus Meus instintos Vamos cruzar aqui Vamos cruzar aqui Que a gente já chega rapidinho lá Dois quilômetros Menos de três quilômetros Ali Blindado a caminho Ele vai vir por onde? Ah, o desgraçado Tentou vir por ali Não se deu Tchauzinho Vamos detonar esse aqui Antes que a gente Antes que eles vão embora Porque eles estão perto de ir embora Aqui Vem Ah Da pouco eles já estão vazando Já Ah, eu queria detonar Mais um carro da polícia Aqui, mas acho que não vai dar Acho que eles vão Vão embora antes disso Esse deserto aqui Eu conheço bem O caminho que a gente vem Lá daquele lado ali Que é o Que é o aeroporto Que é onde o Rave tá Na verdade Sozinho A polícia já tá indo embora, né? Vaza, vaza Esse carro aqui Acho que tá até com o pneu furado Porque ele tá com uma dificuldade Pra andar Deixa eu até ver aqui Não, os pneus Estão intactos A polícia ficou E é isso aí Conseguimos completar Vou até vir de jeitinho certo Não vou nem Cortar caminho ali Mais um carro então Pra nossa coleção Eu tô em dúvida De qual é Esse carro aqui Esse carro com certeza Não é o Nissan 2000 Ele é um modelo Bem mais antigo É, acho que é o Skyline 2000, cara Acho que é Vamos ver Vamos ver aqui na garagem agora Calma, calma Calma, calma Nossa, esse aí tava Loucão de... É a segunda vez Eu acho que eu pego um carro E bato com ele ali Se é um carro mais Modificado Eu consigo fazer Aquela corra direitinha, né? Isso aí Conseguimos escapar Vamos entrar na garagem, né? Ó, Skyline 2000 É isso aí O Ed voltou e já foi embora de novo Você se lembra de quando você... De quando venceu o Ed? Parece que ele deixou o carro dele Na sua garagem Olha só Cadê o carro do Ed? Vamos ver É, vamos ver O que que tem Vamos ver Cadê o... Vamos ver a nossa... Vamos ver aqui, ó Eu quero ver Cadê o meu... O estoque Cadê o estoque? Eu acho que fala Galpão, isso Vamos ver os carros Que a gente tem no galpão Nossa senhora Que carro lindo, velho Olha isso, cara Olha isso Que carro lindo, meu Skyline GTR-V Caraca Que coisa linda Depois a gente tem O Mazda X7 Que a gente pegou Que a gente pegou também Na rua E depois a gente tem Ford Mustang Acho que esse aqui A gente pegou na rua também É, se for o 65 Aquele foi o que a gente pegou Na rua Cara, olha isso Não, não, não Não, não Merece Merece fazer um... Merece que a gente faça Um teste nesse carro aqui Agora Agora mesmo, cara Vamos lá Vamos fazer um teste aqui Eu não vou resistir Será que a gente conseguiu Esse carro aqui Porque a gente pegou Esse outro carro? Acho que foi Acho que foi Então esse vídeo Foi bem mais É Esse vídeo foi Bem mais Produtivo Do que parece Olha só Que isso Coisa linda Meu Deus Esse carro aqui é Nossa GTR Skyline Pelo amor de Deus Vamos ver se a gente Consegue bater O nosso record Ali desse pulo Com esse carro aqui Então Ele tá indo bem rápido Gostei Nossa Eu bati em alguma coisa Ali Nossa A gente Conseguiu Mas eu bati em alguma coisa Ali De repente eu bati Em uma subida Porque o carro tá um pouco Rebaixado Mas tá de boa Cara Esse carro aqui é o que? É corrida Ele é Vamos ver aqui Pera aí Pera aí Deixa eu achar uma Corrida aqui Off-road A gente tá com um carro Nossa Esse carro tem level 319 Amigo Nossa Esse carro sim Esse carro sim Foi a aquisição A grande aquisição Desse vídeo aqui Vou ter que ler depois de novo O que que foi Que tava escrito na mensagem Do Do tal Ed ali Que eu não lembro agora Se esse carro é emprestado Ou ele nos deu o carro Eu meio que li Rápido Então eu não Cheguei a sacar muito bem Que tava escrito lá Mas Cara Foi um vídeo ótimo Olha Vou colocar o carro mais rápido É mais fácil de entrar ali Tá Então vamos encerrar o vídeo pra aqui Pra não enrolar muito Então Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam também de Nos seguir nas redes sociais Que vão estar na descrição Desse vídeo Olha que carro lindo Que carrão E não se esqueçam também De ver os outros vídeos do canal Que eu vou deixar cards Passando aqui na tela Neste Exato Momento Tá Então não se esqueçam Curtam Se inscrevam Compartilhem Nos vemos no próximo vídeo Então É isso aí Valeu Que carro lindo Velho Falou